Boa noite, faltam 10 para 7, tempo bom em Porto Alegre, você vê imagem ao vivo da capital gaúcha, céu limpo, poucas nuvens, 28 graus agora no Morro Santo Antônio. Está começando o Bande Cidade e hoje saudando a volta de Lúcia Matos, bem-vindo ao Bande Cidade, dois anos e meio depois, que bom que você está de volta. Obrigada, Sérgio, boa noite, boa noite para você que está em casa, um prazer, uma felicidade para mim, realmente estar de volta à Bande RS, que é a minha casa, e agora com uma grande responsabilidade, né, Sérgio, que é me incorporar à cobertura, à grande cobertura que a Bande tem feito, à equipe do Bande Cidade e da TV Bandeirantes sobre o novo coronavírus, uma cobertura de muita responsabilidade. Muita responsabilidade, uma experiência nova para todos nós, né, que nunca vivemos uma situação dessa. Exatamente. Vamos trabalhar, então? Vamos trabalhar, vamos mostrar para o pessoal lá de casa o que a gente preparou para esta segunda-feira, 30 de março de 2020. O novo coronavírus, confirmadas mais duas mortes aqui no Rio Grande do Sul. Um empresário de Votique tinha viajado aos Emirados Árabes há duas semanas e uma idosa de 84 anos de Novo Hamburgo. Ao vivo, o prefeito de Porto Alegre fala sobre a situação da capital gaúcha e as próximas ações do poder público. Isolamento escolar, professores criam alternativas para passar o conteúdo e manter os estudantes aprendendo longe da sala de aula. Brasil fica em casa. Mesmo afastados, músicos gaúchos compõem canção de apoio para quem está em quarentena. O Bande Cidade já está no ar, fique com a gente. Confirmadas mais duas mortes hoje pelo novo coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Uma em Ivoti e outra em Novo Hamburgo. Agora são quatro mortes no Estado. Da redação do Bande Cidade, o Aristóteles Júnior atualiza os números de casos no Brasil e no Estado. Boa noite, Aristóteles. Oi, Lúcia. Boa noite. Boa noite a todos que estão conosco aqui no Bande Cidade. Essa última morte provocada pelo novo coronavírus aqui no Rio Grande do Sul foi confirmada há poucos minutos pela Secretaria de Saúde aqui do Estado gaúcho e trata-se de uma idosa de 84 anos que havia sido internada na terça-feira da semana passada. Ela perdeu a vida no sábado, mas os resultados do exame que comprovou a presença da Covid-19 no seu organismo só foi liberado hoje e, por isso, contabilizada, então, como uma morte dessa segunda-feira por parte das autoridades. Ainda hoje mais cedo, hoje pela manhã, a Secretaria de Saúde já havia confirmado a terceira morte tratando-se de um homem de 60 anos, um empresário chamado Luiz Alberto Anchal, ele que era um dos donos da Sucuspetri e havia viajado ao Emirados Árabes Unidos na primeira quinzena desse mês de março. Segundo os familiares desse homem, que acabou também perdendo a vida por conta das complicações do novo coronavírus, ele começou a sentir os sintomas da doença logo que chegou ao Brasil e procurou atendimento médico imediatamente. Mesmo assim, acabou perdendo a vida por conta da pandemia. São quatro mortes aqui no Rio Grande do Sul e 254 casos confirmados. Já são mais de 40 cidades aqui do estado do Rio Grande do Sul que têm infecções da Covid-19 diagnosticadas pelas autoridades. O número de casos em todo o Brasil já ultrapassa 2 mil. O ministro da Saúde, Mandetta, estava concedendo uma entrevista coletiva também agora há poucos minutos detalhando mais esse balanço a nível nacional e informando que a situação do Brasil perante ao novo coronavírus continua bastante delicada e preocupando muito as autoridades, tanto do governo federal quanto do governo do estado. Lúcia. Obrigado, Aristóteles. Depois do intervalo tem o comentário de Milton Cardoso. E ainda, como as famílias estão se adaptando com os estudos dos filhos em casa. Nós já voltamos. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença. Use o app para gerenciar sua conta. Estamos de volta com o Bande Cidade. Agora faltam 4 para 7, temperatura 28 graus. Apenadas de presídios femininos gaúchos confeccionam máscaras de proteção contra o novo coronavírus. O objetivo é abastecer os profissionais que não podem ter suas atividades paralisadas por desempenharem um serviço essencial à sociedade. A confecção está sendo feita através de oficinas com voluntárias nos presídios femininos de Lagiado e Torres. Nos próximos dias será ampliado o número de máquinas de costura e o projeto se expandirá para outras penitenciárias do Rio Grande do Sul. E o Milton Cardoso está conosco hoje, direto da redação da Bande, para falar sobre a soltura de presos em função do novo coronavírus. Milton, boa noite. Boa noite, Lúcia. E aproveito para cumprimentar o teu retorno em nome de milhares de telespectadores que estão felizes com a tua volta no Bande Cidade. É, Lúcia, nós estamos vivendo, nos piores momentos, uma experiência inédita. As pessoas estão dentro das suas casas, num processo de isolamento, quebraram as suas rotinas do dia a dia. E, lamentavelmente, vou repetir o que eu disse várias vezes, o serviço jurisdicional brasileiro é de péssima qualidade e um dos mais caros do mundo. No momento desses, soltar presos e presos perigosos, além da preocupação, do estresse que as pessoas estão vivendo dentro das suas residências, agora também estão aí sujeitas a assaltos e já começaram a ocorrer aqui no Rio Grande do Sul nas últimas 48 horas. Defensoria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário, olha, que falta de sensibilidade neste momento. Ah, mas nós temos que resolver o problema dos presos, porque eles não podem ficar lá, porque, de repente, podem ser contaminados pelo vírus, enfim. Olha, é mais uma bofetada na cara do cidadão brasileiro, num dos momentos mais difíceis e cruéis da história. Repito, estamos vivendo uma experiência inédita. E jamais eu, por exemplo, esperei que o Poder Judiciário, que o Ministério Público, que a Defensoria Pública, tivesse um comportamento liberando presos e presas. Aliás, o vice-governador secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul fez um extraordinário esforço no sentido de tirar os líderes de facções do Rio Grande do Sul e mandá-los para as penitenciárias federais. Tem um pedido, inclusive, Lúcia, para que estes presos sejam liberados. A que ponto nós chegamos num dos momentos mais difíceis da história do nosso país? Presos sendo liberados. Inclusive, liberaram o próprio Eduardo Cunha, que quantas e quantas vítimas fatais, esse cara roubando dinheiro público com Sérgio Cabral, com todo aquele processo que nós acompanhamos pela Lava Jato, destruíram vidas e mais verdas. Está na hora do Poder Público, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, repensar os valores da sociedade, porque quem paga a conta dos senhores, de vossas excelências, é o contribuinte que trabalha cinco meses, durante 12 meses do ano, arrecadando impostos para pagar maravilhosos salários. Aliás, no final do mês agora, vossas excelências recebem seus salários. O auxílio moradia, o auxílio paletó, o auxílio alimentação, e quem está na iniciativa privada paga a conta e a conta está ficando cada vez mais cara. É bom repensar valores. Coronavírus veio e talvez possamos sair dele melhor do que nós estamos hoje, com esse modelo completamente ultrapassado. Tá certo, obrigado, Milton. Muita gente em afastamento social, incluindo crianças. Mas, como ficam as aulas? Nossa reportagem mostra as alternativas que as escolas encontraram para continuar o ano letivo e como as crianças aprendem nesse período de quarentena. A Thalita, Isabela e Marcela estudam em uma escola estadual de Porto Alegre. Após a paralisação das aulas, elas começaram a fazer as atividades em casa, com o auxílio da mãe. A escola, através da direção, elas fizeram um material impresso para as turmas de primeiro a quinto ano e, da mesma forma, estão mandando o material por e-mail. Esse material enviado foi para duas semanas e elas vão atualizando todos os dias ou semanas, conforme as séries. Roberta está mantendo a mesma rotina de horários da escola. Elas acordam no mesmo horário, elas escovam o dentinho, tomam um banho, botam o uniforme a uma e meia, sentam na mesa, começam as atividades. Na hora do intervalo, às três, eu paro, elas fazem um lanchezinho na cozinha, voltam para a mesa, seguem estudando e, às cinco e meia, quando bateria o sinal, eu digo para elas que terminou. A escola também envia vídeos das atividades de educação física. O primeiro vídeo foi de yoga. Eu recolho os sofás da sala e a gente faz as atividades dentro de casa, na sala. Cassiano tem nove anos e está no quarto ano. Ele estuda em uma escola particular de Porto Alegre que disponibiliza diariamente os conteúdos numa plataforma do site do colégio. É bastante coisa, né? Conteúdo, assim, que tenta suprir o que eles estariam tendo em aula mesmo. A gente tentou fazer um baterinho para começar a fazer as atividades escolares a uma e meia da tarde, mas não, a gente não fica a tarde inteira, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouco flexível. A escola disponibiliza um professor online no horário de aula. Mesmo assim, a mãe de Cassiano está tendo dificuldades. É uma demanda bem grande para quem não entende, para quem não é da área pedagógica. É difícil. A jornalista Fernanda Zafari, que mora em Londres, conta como está sendo o ensino por lá. Aqui os meus filhos estudam em escolas primárias, né? Então eles receberam mais material impresso. As crianças receberam um caderno especial e uma espécie de polígrafo. E também é sugerido por, sempre por e-mail, por um sistema de comunicação que se tem com a escola, várias atividades online. Olha, admiro essas duas mães aí que apareceram na reportagem, a Roberta e a Tami. Elas são um exemplo de organização. Te confesso, Sérgio, que eu não estou conseguindo, viu? Eu estou quase louca em casa com os meus filhos. Tenho um filho de 11 e um de 17. Em escolas diferentes, aplicativos diferentes, é um processo difícil para nós, para eles, e eu percebo que também para as escolas, viu? Uma adaptação muito complicada, né? Tudo muito repentino, muito rápido e escolas que muitas delas nem estavam prontas para isso ainda, né? A gente está engatinhando ainda no ensino à distância e nas plataformas que estão disponíveis. Um aprendizado a duras penas. É, mas eu espero que isso tenha um saldo positivo, viu? Que realmente todos nós, principalmente as escolas, revejam a sua maneira de ensinar e também o seu conteúdo, porque eu acho que há tempo a educação precisa de uma reforma. Uma revisão completa, né? Tem muita gente sendo solidária durante a pandemia. Vamos mostrar agora uma das ações na área da saúde mental que está sendo oferecida gratuitamente. Se para você esse período tem sido difícil, do ponto de vista emocional, gostaríamos de informá-lo que você pode contar conosco. Nossos terapeutas estão a postos pelo telefone 985-85-0120. Para, sem custo algum, podermos ajudá-lo. Nesse momento tão delicado, conte com a Fundação Universitária Mário Martins. Estamos juntos com vocês nessa dura trajetória. Olha, parabéns para a Fundação Mário Martins, uma atitude muito humana do presidente e dos profissionais da Fundação, numa hora que está todo mundo precisando muito desse apoio, dessa ajuda emocional. E tomara que isso contamine muitas outras entidades e instituições em todas as áreas, porque é hora de sermos solidários. Vamos voltar a falar com Aristóteles Júnior, que está lá na redação do Banho de Cidade, que tem informações agora do Ministério da Saúde sobre a vacinação em crianças, Aristóteles. Lúcia, o Ministério da Educação e o próprio ministro Luiz Henrique Mandetta estão recomendando que a vacinação das crianças para todas aquelas vacinas obrigatórias que estão na carteira seja interrompida pelo menos até o dia 15 de abril, que é quando chega ao fim a vacinação da gripe para os idosos. A ideia é que as crianças não acabem contaminando as pessoas acima de 60 anos com o novo coronavírus, já que os idosos estão aí, compõem o grupo de risco com mais perigos para complicações referentes à Covid-19. E também a proteção dos trabalhadores do setor de saúde que estão envolvidos com toda essa questão da vacinação contra a gripe que vem ganhando importância nessas últimas semanas, já que as autoridades estão orientando que todos os idosos tomem a vacina contra a gripe também para que o diagnóstico do novo coronavírus seja mais fácil. As duas doenças têm sintomas bastante parecidos. A vacinação das crianças para o restante das doses que estão na carteira e que ficarem pendentes para esse período deve ser retomada a partir do dia 16 de abril, que é quando começa a segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe e com outros públicos-alvos, como servidores públicos, professores e os próprios trabalhadores da área da saúde. Uma boa notícia que vem agora referente ao novo coronavírus no setor da economia. Muita gente tem ficado preocupada com o futuro das micro e das pequenas empresas por conta dessa paralisação e do período de isolamento social, pois o governo do estado do Rio Grande do Sul anunciou hoje à tarde que o Banco Regional de Desenvolvimento Econômico vai liberar duas linhas de crédito para esses empresários para que eles consigam se organizar aí em meio a toda essa crise. R$ 500 milhões vão ser liberados agora, já nos próximos dias, para os micro e pequenos empresários e R$ 500 milhões quando a crise do novo coronavírus passar, para que eles continuem aí com as contas em dia. O grande objetivo é garantir o pagamento dos funcionários e também dos fornecedores que estão aí com essa negociação em aberto. Lúcia. Obrigada, Aristóteles. Depois do intervalo, tem a previsão do tempo para todo o estado. E ainda, Músicos Gaúchos compõem uma música de apoio para quem está em casa em quarentena. Até já! Estamos de volta com o Banho de Cidade, temperatura de 28 graus agora em Porto Alegre e a gente volta mostrando mais uma iniciativa bem bacana em tempo de novo coronavírus. Os 250 mil kits para profissionais da área da saúde serão doados para as secretarias de saúde aqui do Rio Grande do Sul e também do Ceará. A empresa da família Grandene, de Farroupilha, está produzindo jalecos, toucas, protetores de pés e máscaras faciais para doação. A previsão é que as primeiras entregas sejam feitas ainda no dia de hoje. O Hospital Centenário recebeu doação de 100 litros de álcool em gel de farmácia interditada pelo Procon de São Leopoldo. A ação é parte de um termo de ajuste de conduta entre a farmácia e o Procon devido ao preço abusivo do álcool em gel vendido na farmácia. O termo também prevê a comercialização do produto a preço de custo nos próximos 30 dias. O álcool em gel entregue ao hospital será utilizado na higienização pessoal dos funcionários. O Hemocentro do Rio Grande do Sul busca doadores para manter o abastecimento de sangue no Estado. A recomendação é para, em caso de necessidade de sair de casa, as pessoas aproveitarem para doar sangue. Seguimos precisando de doadores de sangue que estejam em boas condições de saúde, porque abastecemos 42 hospitais, dentre eles a HPS Porto Alegre, que é um hospital de trauma. Acidentes de trânsito acontecem a qualquer momento, né? Então a gente precisa estar abastecido para dar conta dessa demanda. Não é para sair de casa, né, Sérgio? É para as pessoas tentarem a todo custo ficar em casa, permanecer nas suas casas, mas em caso de necessidade, se tiver que dar uma saídinha, aproveite para fazer uma doação. Exatamente. Porque os acidentes não param, né? É, a vida segue. A vida segue e os problemas de saúde. Em outros setores tem problemas de saúde também. Segue e a necessidade do Hemocentro segue também, né? O Hemocentro fica na Avenida Bento Gonçalves, número 3722, no bairro Partenon, em Porto Alegre. Ele fica aberto para doações de sangue de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. Um dos mais importantes asilos de Porto Alegre está precisando de ajuda. Vamos falar ao vivo com o Evandro Razi, que está no asilo Padre Cassi, que nos traz as informações. Boa noite, Evandro. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos que estão acompanhando o Banho de Cidade. Parabéns, Lúcia, pelo retorno. Estou muito feliz em dividir a tela com você. Como você falou, nós estamos aqui ao vivo no Asilo Padre Cassi, que é fundado em 1881. 120 idosos residem aqui nesse local maravilhoso. Ao meu lado, a Rogéria, que é assistente social, que vai conversar com a gente sobre a situação atual do Padre Cassi. Boa noite, Rogéria. Boa noite. A gente é acostumado com o Asilo Padre Cassi, que é uma casa de luz, uma casa de solidariedade, uma casa de portas sempre abertas. E que se viu aí no meio dessa pandemia, tomando cuidados que a Vigilância Sanitária nos trouxe. Os nossos voluntários, infelizmente, estão afastados por um período que são a nossa mola motor de atividades de recriação para os idosos. Os idosos não estão mais podendo sair. Então, hoje, todo o vínculo deles de relação somos nós, os funcionários. Saímos com orientação de irmos para nossas casas, retornar para estar bem, para cuidá-los. Eu quero entender agora, e até para as pessoas que estamos acompanhando, as necessidades do asilo hoje. Hoje, nós estamos com uma grande preocupação, porque todas as determinações da Vigilância Sanitária foram tomadas. Então, o asilo hoje, ele é uma ilha de saúde aqui em relação ao coronavírus. Tudo aquilo que foi pedido foi feito. E o nosso gasto aumentou consideravelmente, porque são materiais, são luvas, álcool gel, máscaras. Todo esse equipamento que foi pedido para a proteção e que são prioridade para nós protegê-los. Em contrapartida, as doações diminuíram muito consideravelmente. Nós recebemos, às vezes, ligações de pessoas que perguntam pode ir até aí, não vai casar mal, não vai fazer mal para os idosos. E não, a gente tem toda uma área blindada ali na frente, onde os idosos não têm acesso. Os funcionários recebem essa doação com luva, com máscara, passam por uma triagem até chegar na mão deles. Então, as doações, elas podem vir, elas são bem-vindas, principalmente nesse momento aí, que está tudo muito difícil. Tá bom, muito obrigado pelo carinho. Então, a gente, mais uma vez, pede para todas as pessoas que estão acompanhando o Banho de Cidade, uma ajuda ao Asilo Padre Cacique, que está aqui, esse carrinho solidário, com alimentação. E eu quero terminar esse meu vivo dizendo uma frase para reflexão. Criança é o futuro e o presente, mas velho também é a gente. Um abraço, uma boa noite com vocês aí. Tá certo, obrigado aí, Evandro, e que todos possam colaborar com o Asilo Padre Cacique, que tem uma história muito bonita em Porto Alegre. Vamos agora à previsão do tempo para amanhã em todo o Estado. Nesta terça-feira, o tempo firme vai predominar no Estado. Na maioria das regiões, vai ter sol entre poucas nuvens. Na Serra e no Litoral Norte, tem previsão de pancadas de chuva fraca e isolada. Os ventos podem passar dos 50 km por hora. Na região central e na região oeste, o índice de umidade relativa do ar vai estar baixo, 30%. Pela manhã, a mínima prevista é de 13 graus em São José dos Ausentes, 18 em Caxias do Sul, 19 em Erechim e 20 em Porto Alegre. À tarde, a máxima pode chegar a 33 graus em Bagé, 32 em Santa Maria e 31 em Porto Alegre. E olha, mais um projeto bacana para levar alegria para quem está de quarentena nesses tempos de novo coronavírus. Músicos gaúchos se uniram e, dentro de casa, gravaram mensagens para as pessoas não saírem das suas residências. A diretora do Instituto Estadual de Música organizou um grupo no WhatsApp com mais de 30 músicos gaúchos para gravarem mensagens para as pessoas ficarem em casa e evitar a proliferação do coronavírus. O projeto surgiu porque o meu marido veio da rua e me disse tem um monte de gente jovem na rua. Eu pensei, jovem não ouve ninguém, não ouve pai, não ouve médico, mas ouve quem eles gostam. E como eu sou do rock e me dou super bem com os guris, eu pensei em eles fazerem várias mensagens para as pessoas não saírem de casa. Mas essa ação acabou se tornando uma canção. O músico Edu Meirelles fez a música Brasil Fica em Casa. 18 músicos que estavam no grupo do WhatsApp participaram da gravação. Cada um mandou a sua mensagem do seu jeito e a ideia que me ocorreu foi tentar passar essa mensagem através do que eu sei fazer, do meu ofício, da música. Esse processo de criação da música também foi feito através de WhatsApp com mais duas pessoas, a Patricia Mendes e o Ciro Inato. Para o músico, a parte da música que ele mais gosta é a que fala sobre as pessoas que estão trabalhando na linha de frente. Na linha de frente, estão os nossos heróis, para salvar nossa gente, queremos que voltem pra nós. O responsável pela produção musical e também pelo clipe foi o Luciano, que é músico há mais de 30 anos. Com os materiais enviados, eu fui montando esse quebra-cabeça musical. Depois do quebra-cabeça musical estar pronto, eu tive que montar o quebra-cabeça do vídeo. Foi botar todo mundo em sincronia. Mas enfim, foi um exercício bem bacana, bem prazeroso de fazer. A madrinha da música Brasil Fica em Casa se orgulha do trabalho dos músicos e também do papel importante que a arte em geral tem para a sociedade. Todo mundo fala que música é vagabundo, mas nessa quarentena, se não fossem os músicos, os escritores, os atores de teatro e as artes em geral, a vida de quem está em quarentena ia ser um saco e um inferno. Eles nunca falham por causa disso, porque a arte nunca falha pra ninguém. Ficou muito bonito, né? A arte salva, Sérgio Stock. O músico trabalha muito, né? Exatamente. Olha, nós anunciamos no início do Bande Cidade uma entrevista ao vivo com o prefeito Nelson Marquesan Júnior, mas eles tinham uma reunião que deveria ter terminado antes ainda do Bande Cidade, infelizmente se prolongou, nós não conseguimos fazer a entrevista, ficamos devendo pra você, amanhã faremos. Uma boa noite e até amanhã. Ótima noite e até amanhã. E aí